O Renato sempre tira o Cristaldo e raramente troca o JP Galvão. Cristaldo foi sacado do time nos sete jogos disputados até agora no Galchão. JP Galvão continua lá empilhando perdas de gols. Se você pensa que as substituições de Cristaldo são fatos isolados, lembre-se de que em 2023 foi exatamente a mesma coisa. O argentino contratado por 4 milhões de dólares sempre era substituído. Por que você acha que o Renato sempre tira o Cristaldo? E por que você entende que ele mantém o JP Galvão? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo!